Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Eu sou o professor Diogo Medeiros e, como sempre, é um prazer estar aqui com vocês. Agradeço, como sempre, a presença dos nossos intérpretes, que estão sempre aqui nos ajudando, com os alunos surdos. A minha amiga Carla, o meu muito obrigado desde já, ela vai me auxiliar nessa aula de hoje de Educação Física, que a gente tem um tema muito legal. O tema da nossa aula de hoje está aí na semana 2, do seu PET 3, e nós vamos falar, pessoal, do vôleibol. Um esporte muito legal, um esporte que está presente no dia a dia. Na verdade, eu tenho certeza que toda escola tem pelo menos um espacinho ali que dá para jogar vôlei, a gente não depende de tanto espaço, às vezes uma cordinha ali já dá para resolver, não é mesmo? Então hoje nós vamos aprender um pouco acerca desse esporte, tá ok? Bom, qual que é o objetivo da nossa aula de hoje? Está aparecendo aqui na sua tela. Na aula de hoje nós vamos conhecer e analisar a questão histórica do vôlei, as regras e as técnicas, pessoal. Basicamente, quando a gente vai estudar um esporte, é isso que a gente tem que aprender. Onde ele surgiu, qual foi o contexto histórico, quais são as regras oficiais, né? A gente tem que conhecer as regras oficiais para poder adaptar boas regras lá na nossa escola também. E além de conhecer as técnicas, ou seja, a maneira mais correta de fazer os movimentos. Ao final dessa aula, como sempre, eu vou propor que a gente experimente alguns gestos técnicos, tá? Do dia a dia do vôlei aí, tenho certeza que a maioria de vocês já vão conhecer. Ok? Bom, vamos falar da história do vôlei então? A história do vôlei é muito simples. O vôleibol foi criado por esse professor de educação física que vocês estão vendo na tela, né? Antigamente os professores de educação física se vestiam bem mais elegantes do que a gente veste hoje. E o nome desse professor é William George Morgan. Ele criou um jogo chamado Minonet, lá nos Estados Unidos, no ano de 1895. Qual que é o objetivo do William quando ele criou esse jogo, pessoal? Muito simples. Foi pedido para ele que criasse um esporte para ser jogado principalmente para o idoso, um esporte que não tivesse contato físico. Então o que o William faz? Ele pega a câmera de ar de uma bola, bem levinha, coloca uma rede no meio e coloca os idosos ali para poder rebater. Então o objetivo era você ficar rebatendo essa câmera de ar. No início o vôlei não era tão competitivo. E tinha esse nome aí, né? Um pouco diferente de Minonet. Alguns chamam de Mintonet também, tá? A gente vê esses dois nomes. O objetivo era esse, ficar passando a bola por cima da rede. Com o tempo, o jogo foi ficando mais competitivo. Eles perceberam que o jogo poderia ser usado ali para tentar fazer ponto, fazer a bola cair do lado do adversário. E mudaram o nome para vôleibol em referência ao voleio. O que é um voleio? Esse movimento que a bola faz por cima da rede. E assim surgiu o vôleibol. Aqui no Brasil, o vôleibol chegou por volta do ano de 1910. Mas ele fez muito sucesso a partir do ano de 1980, gente. Por quê? Até então o vôlei era esquecido. Ninguém sabia o que era vôlei. Mas veio aí um patrocínio de um banco estatal aí, que vocês vão saber qual que é, que apoia o vôlei desde 1980 e deu uma alavancada no vôlei brasileiro. Se vocês forem perceber, todo jogo da seleção brasileira, seja masculina ou feminina, está a torcida toda com a camisa, com um monte de coisa, né? Desse banco estatal que patrocina o vôlei. E vale lembrar que ele patrocina não é porque ele é bonzinho, é porque o nosso vôlei dá resultado. Desde 92, que o Brasil sempre ganha medalha, ou no masculino, ou no feminino, ou nos dois, nas Olimpíadas. Ok? Então foi uma panceria de sucesso, mas o nosso vôlei alavancou. Nós somos um dos melhores países do mundo aí no vôlei. Tá bom? Vamos falar da regra? Como eu sempre digo, é importante conhecer a regra do esporte que a gente vai falar. E a regra do vôlei é muito simples. De todos os esportes que a gente tem aí, mais contato na nossa escola, o basquete, futsal, handball, eu digo que o vôlei é o que tem a regra mais simples. Ok? Primeiro, o que a gente precisa saber? Olha lá na tela. A gente precisa saber que o vôleibol é um esporte em que o objetivo é fazer a bola cair na quadra do adversário. Ok? Pra você fazer ponto, né? Você tem que fazer a bola cair na quadra do adversário. São três maneiras de pontuar. O adversário jogar a bola pra fora, se ele tentar jogar ela dentro do seu campo. Ou o adversário cometer, grava aqui, ó, uma das infrações, as regras que nós vamos ver mais à frente. Tá ok? Pontuação no vôleibol. Isso é importante também. O vôleibol diferente ali do futsal, do handball, que eu sei lá, o futsal tem dois tempos de 20, o futebol dois tempos de 45. O vôleibol não é padronizado por tempo, e sim por ponto. Pra vencer uma partida de vôleibol, olha aqui na sua tela. A gente todo mundo conhece isso aqui, né? Uma equipe tem que vencer três sets, ok? Cada set tem duração de 25 pontos. Exceto o quinto e último set, né? Também chamado de tiebreak, que quando necessário tem duração de apenas 15 pontos. Ok? Professor, como assim? Você não falou que o vôlei são só três sets? Sim, gente, são só três sets. Mas por que o quinto set, então? O quinto set, ele é necessário às vezes. Uma equipe ganha dois sets, e outra equipe também ganha dois sets. Olha só, quantos sets foram disputados? Quatro. Vai precisar de um quinto set, pra que uma equipe faça 3x2 sobre a outra equipe. Ok? Lembrando que seja no tiebreak, esse último set, seja nos sets normais, é necessário que uma equipe tenha pelo menos, olha aqui, dois pontos de diferença sobre a outra, pra poder fechar o set. Tá ok? Professor, quanto que o jogo pode ir? Quanto foi necessário, até que uma equipe tenha aí uma vantagem de dois pontos sobre a outra. Recentemente a gente viu um jogo aqui na Olimpíada, se não me engano, foi Brasil-Argentina, ou Brasil-França, que o set terminou pra mais de 40 pontos. Foi o jogo, né, e esse jogo foi, por três sets a dois, foi o jogo mais demorado, com mais pontos, na história da Olimpíada do vôlei. Brasil participou disso aí. Outra coisa importante a gente falar do vôlei é a quadra do jogo. Olha lá a quadra do vôlei. Como eu disse, eu tenho certeza que toda escola tem pelo menos aí um espacinho que dá pra jogar vôlei. A quadra do vôlei, pessoal, é menor que a gente tem, comparado aí com a quadra do basquete, com a quadra do futsal, do handball. Olha aqui, ela é uma quadra que mede, ó, ok? por nove. É uma quadra relativamente pequena. E ela tem, aqui no meio, ó, uma rede que divide, né, as quadras aqui em duas metades iguais. Uma equipe, né, a equipe A vai jogar do lado de cá, obviamente, e do lado de cá a equipe B, tá certo? Eu tenho também essa linha aqui, ó, que divide a quadra em duas. Aqui é a zona de defesa, ok? E aqui é a zona de ataque, tá certo? Por estar mais próximo da rede. Lembrando que a altura da rede, ela é de dois metros, ó, tá aparecendo aí na sua tela, essa rede que divide, né, a quadra ao meio, ela tem uma altura, e ela é de dois metros e vinte e quatro para mulheres, e de dois metros e quarenta e três para homens, ok? Por que a rede dos homens é um pouco mais alta? E no geral, o homem é mais alto que a mulher. Ah, pessoal, mas jogadoras de vôlei são muito altas, eu tenho uma vizinha que é muito mais alta que o marido, mas isso, gente, é exceção. Se a gente pegar, né, os maiores jogadores da seleção brasileira, o maior jogador da seleção brasileira tem dois metros e dez, enquanto a maior da seleção brasileira vai ter aí um e noventa e dois, então, assim, acaba que dá uma diferença e por isso, então, a rede dos homens é um pouco mais alta, ok? Bom, continuando, outra regra importante do vôlei que muitas pessoas não sabem, ficam perguntando se é obrigatório, se precisa fazer, se não precisa, é a regra do rodízio de posições. A regra do rodízio de posições, né, ela diz que uma equipe tem que rodar no sentido horário, ou seja, no sentido do relógio, como vocês estão vendo aqui na seta, né, sempre que conquistar o direito de saque, tá, gente? Não é quando faz o ponto. Vamos pegar um exemplo aqui, ó, tem equipe vermelha e equipe azul, tá? Vamos supor que o jogo começou aqui, a equipe vermelha sacou primeiro e fez um ponto, fez um ace. Alguém tem que rodar? Não. Por que que não? Porque o saque era da equipe vermelha, começou com a equipe vermelha e continuou com a equipe vermelha. Vamos supor que no segundo ponto, na segunda disputa, a equipe azul foi lá e fez o ponto. Tem que rodar? Sim. Quem que vai rodar? A equipe azul. Foi porque ela fez o ponto? Não. Foi porque ela reconquistou o direito de sacar, ó, que estava aqui desse lado com o time vermelho, ok? Então grava isso que você sempre vai lembrar. Eu rodo toda vez que eu recupero o direito de saque e sempre no sentido horário, ou seja, o mesmo do ponteiro do relógio, tá certo? Continuando. Outra regra, né, que não é muito importante para as aulas de educação física lá do nosso dia a dia, dificilmente a gente vai ter isso aqui, né? Às vezes, se tiver gente que joga vôlei e quiser colocar, a gente já coloca no interclasse da vida, mas não tem necessidade. Mas a gente precisa saber, né? Muitas vezes a gente identifica esse jogador aqui, ó, tá vendo? Com camisa diferente. Seleção brasileira, ele tá jogando de azul. Aqui, se eu não me engano, é a seleção da França. Eu tenho um jogador jogando de vermelho. Quem que é esse cara, né, ou essa menina que joga de camisa diferente? Esse é o Líbero. E o Líbero é um jogador, né, especial. Ele é especialista em recepção e defesa. Portanto, ele atua apenas na zona de defesa. Que como a gente viu, voltando aqui atrás rapidinho no rodízio, olha só, as posições 1, 6 e 5 correspondem à zona de defesa. então o Líbero tem que estar de camisa é diferente? Não é porque ele é o mais bonito, porque ele é o capitão, ou porque ele é o mais baixinho. Geralmente ele é o mais baixinho porque ele é mais ágil, tá? Não é regra o Líbero ser o mais baixinho. Mas pra identificar, pra facilitar, né, pra saber que quando o Líbero chega na posição 5, vocês já devem ter percebido que muitas vezes o time está com 6 jogadores com camisas de cores iguais. Quando o Líbero chega aqui, ó, ele sai, entra um outro jogador aqui na 1 pra poder sacar pra ele. A posição 1 é sempre a do saque, tá, gente? Por isso que ela é diferente, tá vendo? Aqui tem uma sequência numérica lógica, 2, 3 e 4, e aqui não é lógica. É pra destacar que o 1 é a pessoa que vai sacar, tá certo? Então o Líbero sempre sai e depois que alguém saca pra ele, ele retorna e faz sempre aqui, ó, 1, 6 e 5. Quando a hora dele vir pra posição 4, ele sai da quadra e retorna de novo sempre na 1. Ou seja, o Líbero sempre vai estar ali atrás somente por conta da defesa, tá certo? Bom, outra coisa importante da gente saber sobre as regras do vôlei é as infrações das regras. No vôlei, toda vez que eu tenho uma infração, vai ser ponto pro adversário. Aqui eu tenho alguns exemplos de infrações que vocês já devem ter ouvido falar em jogo ou mesmo na aula de educação física. Como por exemplo, é proibido pisar na linha ou sacar. Eu tenho que estar atrás da linha. Eu não posso dar, o mesmo jogador não pode dar dois toques consecutivos na bola. É sempre um toque por vez. Assim como a mesma equipe não pode dar mais que quatro toques pra devolver a bola pro outro lado. Ok? Lembrando que aqui não conta o bloqueio, tá pessoal? O mesmo jogador pode bloquear e pegar a bola. E se uma equipe bloqueia, ela ganha, entre aspas, esse quarto toque. Tá certo? O bloqueio não conta como toque. Carregar a bola. O que é carregar a bola? Dar aquele contato longo, né? Empurrar. Um jogador lá da zona de ataque fazer um jogador... Minto! Um jogador que tá lá na zona de defesa fazer um ataque lá na zona de ataque, lá na frente. Ele pode até atacar, mas desde que ele ataque saltando lá do campo dele. Ou mesmo errar o rodízio. São exemplos de infrações que vai dar pontos para o adversário. Tá certo? Bom, chegamos à parte legal também. A parte da prática. Os fundamentos técnicos. Pessoal, eu sempre bato nessa tecla. Vamos entender o que é fundamento e o que é técnica. Fundamento são os movimentos básicos necessários para que eu jogue aquele esporte. Exemplo, chutar a bola no futebol é um fundamento. Eu preciso saber chutar a bola no gol. Só que como que eu vou chutar? A melhor maneira, a maneira mais eficaz é a técnica. Qual que é a maneira mais eficaz? Com o peito e o pé. O vôlei também tem as suas técnicas e os seus fundamentos. Quais que são as três formas básicas de bater na bola do vôlei? Ou seja, as suas técnicas. Basicamente, eu faço três movimentos no vôlei. A manchete, o toque e a cortada. A partir desses três fundamentos, a partir dessas três técnicas, isso aqui são três técnicas, eu vou fazer os fundamentos do vôlei, que nós vamos ver agora um por um. Tá ok? Começando do primeiro, mas basicão. O saque, que nada mais é do que colocar a bola em jogo. Eu posso fazer um saque tanto por cima, ou seja, eu jogo a bola aqui no alto e bato nela, igualzinha essa jogadora que está preparando para poder fazer. eu estou sacando de cortada, ou seja, eu estou dando uma cortada na bola, o saque viagem, que os brasileiros criaram, ou eu posso sacar por baixo, igual a gente ensina lá na educação física. Segura a bola aqui e bate nela. Isso é uma maneira. Esse saque por baixo nada mais é do que uma manchete, uma manchete, só que usada com uma mão só. Então aqui, duas maneiras de colocar a bola em jogo. Lembrando, rapidamente eu não demonstrei aqui, as três maneiras. A cortada é um tapa na bola, a manchete eu uso para pegar a bola que vem embaixo, eu faço esse movimento, eu junto a mão aqui, faço isso, fecho e bato na bola com o braço estendido. E detalhe, eu vou empurrar a bola aqui. Se eu fizer esse movimento aqui muito grande, o que vai acontecer? A bola vai para trás, eu quero que a bola vá para frente. A rede está aqui na minha frente. Ok? E o toque é esse que a bola vem alta, perto da minha testa. Eu faço esse movimento aqui de empurrar a bola com um toque muito breve também. Tá certo? Então a partir desses três movimentos, eu faço o saque que a gente já explicou, eu faço a recepção. O que é uma recepção? é receber a bola que vem de um saque. Então foi lá o seu adversário que sacou, eu vou receber. Geralmente, 90% das vezes, eu vou receber de manchete, porque a bola vai vir baixa e forte. Então eu tenho que fazer isso aqui. Bola que vem na altura do meu queixo para baixo, gente, eu pego aqui de manchete. Vem aqui na altura da minha cabeça para cima, é toque. Não inventa pegar a bola alta de toque, de manchete, ou bola baixa de toque. Vai ficar um movimento esquisito. Mas se a bola vier alta, eu vou fazer a recepção de toque. Ok? Depois eu vou fazer um levantamento. Levantamento é preparar para o ataque. 90% dos levantamentos são de toque, mas nada impede de fazer um levantamento de manchete. Assim que eu levantar, uma terceira pessoa vai fazer um ataque. O que é um ataque? Ataque é você tentar fazer a bola cair lá na quadra do seu adversário. Ok? Também 90% dos ataques são feitos como? Com movimenta cortada, que é um tapa na bola. Mas como eu disse, nada impede de fazer um ataque dando uma pingadinha. Eu vi que o meu adversário montou o bloqueio que ele vai me pegar, eu empurro a bola. Ok? É uma maneira. Vamos supor que eu fiz o ataque. O que o meu adversário pode fazer para essa bola não cair no campo? Ele vai tentar uma primeira coisa. A primeira coisa que ele vai tentar é um bloqueio. O que é um bloqueio? Um bloqueio é você saltar e tentar fazer uma espécie de parede rente à rede para evitar que a bola passe. Você vai estar bloqueando a passagem dessa bola. Por isso o nome é bloqueio. Ok? O bloqueio é o único fundamento que não tem nada a ver com as três técnicas que nós falamos. além do bloqueio vamos supor que a bola passou por esse bloqueio bloqueio também considerado um ataque eu só tenho a defesa o que é defesa? A defesa é tentar pegar a bola de qualquer jeito inclusive de pé tem gente que acha que não vale pegar a bola de pé mas principalmente uma defesa o adversário fez um ataque forte a bola está saindo está indo para longe eu não tenho mais controle corre atrás e tenta pegar ok? a defesa vale tudo. Entendido? Esses três pontos história, regra e técnica vamos partir para a nossa parte prática eu trouxe aqui três práticas que vocês conhecem rebater a bola sozinho rebater contra a parede rebater com o colega e corta três tá? Eu não trouxe a bola aqui porque eu ia precisar de outra pessoa para demonstrar então vou fazer um desenho vocês não repagam o meu desenho meu desenho lá não é muita coisa tá? Você vai pegar uma bola um balão alguma coisa que você tiver improvisado você vai estar aqui ok? rebatendo essa bola desculpa mesmo gente o desenho rebatendo essa bola de vôlei aqui pra cima jogando ela pra cima de toque de manchete rebatendo sozinho tá? Depois o que você vai fazer? Você vai fazer isso aqui opa você vai rebater essa bola contra proporção do meu desenho é ótimo hein? Meu amigo professor André vê um trem desse aqui vai rir de mim então olha só a bola tá aqui eu vou rebater essa bola contra a parede seja de cortada tá? olha aqui pra mim a parede tá ali ó cortada eu posso jogar a bola aqui de manchete pra ela bater e voltar pra mim é uma outra maneira também tá certo? eu posso rebater a bola com um amigo meu irmão alguém ó agora eu já preciso de duas pessoas e aí eu vou mandar essa bola ó movimento de vôleio de um lado pro outro tá? como eu disse pode ser uma bola de vôlei pode ser a bola do que você quiser tá? um balão alguma coisa improvisada e por fim e aí precisa de um pouco de mais espaço aquele jogo que vocês adoram eu vou precisar de no mínimo aí né pra ficar legal a gente precisa de pelo menos quatro pessoas pra jogar o tradicional corta três o que consiste corta três gente? corta três? olha lá na imagem perdoa meu desenho de novo a pessoa aqui começa com a bola e joga pra outra pessoa aqui ó contou um ok? eu pus a bola em jogo essa pessoa joga pra outra aqui ó contou dois esse dois vai fazer um levantamento pra uma terceira pessoa olha só lembra que o vôlei são três toques pra essa pessoa tentar cortar a bola ó nenhum dos adversários e na hora de brincar do corta três vai sem medo o levantador às vezes ele levanta de qualquer jeito porque ele fica com medo de ser queimado corta três isso é uma regra que eu não posso queimar o levantador então faça isso tá? levanta bonitinho pro seu colega ele não vai poder te queimar beleza? pra gente fazer essa brincadeira que é bem legal se você tiver espaço bom aí estão as nossas referências mais uma vez o meu muito obrigado espero que vocês tenham gostado da aula um forte abraço e até a próxima Música Legenda Adriana Zanotto